Às vezes, acho que ela simplesmente não atende o telefone quando vê o número de telefone com código diário de São Paulo. Às vezes, acho que ela simplesmente não atende o telefone quando vê o número de telefone com código diário de São Paulo. Se você plantar uma semente de maçã, ela poderá crescer e se tornar uma árvore. Se você tiver uma infecção respiratória, um exame microbiológico do catarro pode ser útil. Se você tiver uma infecção respiratória, um exame microbiológico do catarro pode ser útil. Ela só come saladas. Eu gosto de comer um croissant ao café da manhã. Eu gosto de comer um croissant ao café da manhã. Ele saiu na próxima parada. Ele saiu na próxima parada. Meu tio correu em direção à ilha. Meu tio correu em direção à ilha. Que nojo! Saiu saliva da boca dela. Que nojo! Saiu saliva da boca dela. Ele costumava caminhar até seu escritório. Ele costumava caminhar até seu escritório. Como foi a prova? Como foi hoje na escola? Ele perguntou por um aumento para sua chefe. Ele perguntou por um aumento para sua chefe. Escrevi a todos eles e perguntei sobre sua saúde. Escrevi a todos eles e perguntei sobre sua saúde. Eu não peço perdão a eles. Eu não peço perdão a eles. Você está de brincadeira comigo? Você está de brincadeira comigo? Eu cozinhei beterraba. Você quer? Eu cozinhei beterraba. Você quer? Que tal se fomos até a barraca de cachorro quente? Que tal se fomos até a barraca de cachorro quente? Meu tio é muito engajado em campanhas políticas. Meu tio é muito engajado em campanhas políticas. Os criminosos de verdade usam ternos. Nunca aprendi a nadar. Qual é o seu esporte favorito? Qual é o seu esporte favorito? Ela gostava de tomar champanhe. Ela gostava de tomar champanhe. Meu irmão trabalhava na colheita da cereja. Meu irmão trabalhava na colheita da cereja. Minha vizinha canta sempre no chuveiro. Minha vizinha canta sempre no chuveiro. Você gosta de comer pés de galinha na sopa? Você gosta de comer pés de galinha na sopa? Você vê alguma coisa em sua bola de cristal? Você vê alguma coisa em sua bola de cristal? Você pode explicar isso novamente? Você pode explicar isso novamente? Todos os sábados, o meu chefe vai a um restaurante de fast food e come dois hambúrgueres com batata frita. Todos os sábados, o meu chefe vai a um restaurante de fast food e come dois hambúrgueres com batatas fritas. Maria gosta de comer torta de framboesa doce e azeda. Maria gosta de comer torta de framboesa doce e azeda. A garota saiu do elevador no terceiro andar e ele continuou para o quarto. A garota saiu do elevador no terceiro andar e ele continuou para o quarto. Eu costumava andar para a escola o tempo todo. Por que você não pede ajuda ao bibliotecário? Vamos ver a partida de futebol no estádio? Vamos ver a partida de futebol no estádio? Você já visitou o Museu de Física Moderna? Você já visitou o Museu de Física Moderna? Os povos originários da América do Sul sofreram um genocídio pelos colonizadores europeus. Estar saudável é o mais importante. Estar saudável é o mais importante. Minha família é pobre. Minha família é pobre. Você gostaria de viajar para a Rússia? Você gostaria de viajar para a Rússia? A inflação está aumentando demais o preço dos alimentos. Ele gosta de escrever cartas à mão. Você já foi ao zoológico? Você já foi ao zoológico? Vamos passar férias na Islândia no próximo inverno. Vamos passar férias na Islândia no próximo inverno. Na Patagônia, ficam os parques de preservação ambiental mais antigos do mundo. Na Patagônia, ficam os parques de preservação ambiental mais antigos do mundo. Mesmo depois que o ser humano seja extinto, o planeta Terra vai continuar aqui. Mesmo depois que o ser humano seja extinto, o planeta Terra vai continuar aqui. Eu corro cinco voltas ao redor do meu quarteirão todas as tardes. Eu corro cinco voltas ao redor do meu quarteirão todas as tardes. Muitas vezes trabalhamos muito e não temos tempo para fazer as coisas que gostamos. Muitas vezes trabalhamos muito e não temos tempo para fazer as coisas que gostamos. Tirar alguns dias no mês para ir ao médico é essencial. Tirar alguns dias no mês para ir ao médico é essencial. O que você faria se perdesse tudo o que tem? O que você faria se perdesse tudo o que tem?